Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika Estou trazendo mais um vídeo do game Dragon Age Inquisition Versão do Xbox One Uma coisa galera que eu estou notando aqui no nosso fortaleza do céu É que tem muito mais movimento, tem muito mais personagens andando para lá e para cá Anões e tudo mais Eu acho que o tanto de personagens que andamos recrutando Missões que finalizamos Acabou trazendo muito mais movimento aqui para a fortaleza do céu Achei isso bem legal Muito bom também E galera, como eu tenho que voltar para a Sepultura Esmeralda Como eu estou falando já desde o vídeo anterior Antes de voltar eu vou selecionar uma das especializações Coisas que já foram comentadas também em vídeos anteriores Só que eu não tinha feito isso E meio que está na hora Temos três especializações Eu completei as três Basicamente o caminho do Defensor Está 100% Só voltar ao Lord Chancel O caminho do Sicário Volte até a Destruidora Tran E o caminho do Templário Volte até Sir Uma coisa que eu vou justificar a minha escolha que eu vou fazer no momento Pode ser que eu mude ela no futuro Como assim não dá para mudar uma decisão de especialização Realmente não dá Só que eu fiz um Salve Game Então se realmente a minha escolha não for a melhor nesse momento Eu vou realmente voltar no Salve Game Para pegar uma escolha mais Que me agrade um pouco mais Mas só para justificar a escolha Hoje nós temos a Cassandra Que é uma personagem que eu gosto muito dela Como eu já comentei em diversos vídeos E geralmente ela está na nossa equipe Geralmente se puder eu vou deixar ela até nos últimos momentos Eu curto para caramba ela E não é uma opção sexual que eu estou falando Não é porque eu sou homem Que é porque eu realmente acho ela bem interessante no grupo Independente se outros personagens podem ser igual ela E tem um poder de fogo maior Mas a Cassandra é uma especialista já em Templário Ela já tem habilidades de Templário Inclusive eu andei já evoluindo bastante Movimentos de Templário nela E como ela sempre está na equipe Ela é basicamente uma especialista em Templário Da equipe principal Ela não é reserva Então geralmente eu já tenho uma especialização Templária no grupo Se eu fizesse a especialização Templária com a Elana Eu teria que tirar a Cassandra do grupo Porque seria um desperdício ter dois personagens com a mesma especialização no mesmo grupo Então eu acho isso não tão legal Por isso eu não vou fazer Tem bastantes comentários de como o Blackwall Ele é forte Eu não sei porque eu acabei não utilizando ele Na realidade eu já usei algumas vezes o nosso amigo Touro de Ferro Touro de Ferro Eu acho Eu não curti muito ele Mas ele parece ser bem forte na queda como o Tank Ai caraca eu saí E o que eu queria mostrar é que o Touro de Ferro Ele é um especialista como Sicário E eu não evoluí ele nessa habilidade Essa habilidade resumindo ela Quanto mais dano você tem Quanto mais inimigos tiver feridos na batalha Mais forte o personagem vai ficando nos seus ataques E nos ataques também de Sicário Mais ou menos resumindo É isso que é um Sicário Mas ele já é um especialista nisso E sobrou Dos guerreiros É o nosso Blackwall O Blackwall nós não completamos todas as quests dele Para liberar a especialização dele E a especialização dele Seria De campeão Que é a única que nós não temos ainda na equipe Um guerreiro campeão Por a Cassandra ser Templária E o Touro de Ferro E o Touro de Ferro já ser Sicário No momento eu vou fazer a especialização de campeão Porque o Blackwall Ele vai ser isso Só que é um personagem que Eu ainda não curti muito Assim eu não pretendo ficar trazendo ele muito para a equipe Por mais que tenha comentários Que eu já vi na internet De ele ser muito poderoso Ser foda Mas não foi um personagem que me agradou tanto Não na questão física Mas também na história E tudo mais Então ele não vai entrar muito na nossa equipe E se ele entrasse A especialização dele seria de campeão E eu acho melhor Eu me especializar em campeão E deixar ele fora da equipe Talvez até o final do game Pode ser que eu utilize ele em algum momento Mas Não devo Não pretendo Não tenho isso em mente Nesse momento Então por isso Eu vou escolher a habilidade de campeão Beleza pessoal? Só justificando Quem que a gente tem que conversar Para ser Para ser O defensor Que eu estou chamando de campeão Templário Sicário E defensor Lord Chancer Tran Sir E Lord Chancer The Lion Inquisidora Você tem um brilho próprio Seu standard Sim Faça De mim Uma campeã Decidir depois Não se Concentrar Em uma especialização De classe Como assim Se eu não Bom Não tem jeito Concentrar-se Na especialização De classe Campeão Todas as demais Especializações Eliminadas Uau Acabamos de obter A nossa Operação disponível Inspire Acabamos de obter Nossa especialização Campeão Vamos só dar uma Revisada aqui nos ataques Linha de limite Você usa o legado Dos maiores campeões Da história Para enfrentar Os inimigos Enquanto Mantém A posição Isso impede Que os inimigos Passem por você E permite Que você crie Um bloqueio Em pontos Mais estreitos Você se mantém Forte até o fim Da luta Ganhando um bônus Na sua Guarda máxima Você não hesita Na Não pisca E não recua Os inimigos Que o atingirem Com ataque Corpo a corpo São abalados Pelo recuo Dos seus próprios Ataques Contra golpe Você se esforça Ao limite Ganhando guarda total E provocando Todos os inimigos Por perto Quando está Esta habilidade Estativa Você contra-ataca Automaticamente Todos os ataques Corpo a corpo Você treinou duro E sabe aproveitar O máximo De qualquer armadura Que esteja usando Um ataque Que normalmente O derrubaria Acaba deixando Você um pouco De saúde E imune Todo tipo De dano Por algum Tempo Fortaleza Ambulante Pode ser Que não Se detenha Para sempre Mas agora Nada Pode tocar Você Por pouco Tempo Você tem Imunidade Completa Ao dano Da hora Você provoca O inimigo Levando Ao furor O dano Que ele causa Aumenta Com o tempo Mas também Aumenta A quantidade De dano Que ele recebe O efeito Cessa Se você Estiver Fora Do alcance Do inimigo Bom É isso aí Acabamos De nos Especializar Nós estamos No nível 18 Então Provavelmente Nós Conseguimos 18 ou 17 Pontos Para a Elana Durante toda Essa jornada E esses pontos Eles estão Distribuídos Nessas habilidades Que eu estou Mostrando Aqui E entre Outras Que são aquelas Subjetivas Que são Meio que Automáticas Não são De ataque Ou são De ataque Mas eu não Preciso Utilizar Mas como Eu não Tinha uma Especialização Eu muitas Vezes Utilizei Esses pontos De habilidade Para aumentar Habilidades Que nem são Tão importantes Assim Então eu vou Resetar Todas as Habilidades Da Elana E vou Começar De novo Configurando As habilidades De arma E escudo Equilibrando Com a De campeão E da inquisidor É claro Que não pode Faltar Mas por exemplo Eu devo ter Liberado Umas habilidades Por exemplo Aqui de mestre De batalha Que só foi Para utilizar Na realidade Alguns pontos De habilidade Que eu não Sabia onde Usar Exatamente Da vanguarda Da vanguarda Eu utilizei Bastante Da vanguarda Mas Eu vou Focar Nessas Três E É isso Aí Bom Vamos conversar Com os demais Como nós Completamos As missões Dos demais E eles Também disseram Que Por mais que eu Possa ter Apenas uma Especialização Eu posso Ganhar Experiência Focando Em Conhecendo As outras Habilidades Então vamos conversar Talvez eles Putz Eles não deixam Nem conversar Sei lá Deu ponto De experiência Pelo menos Quando completei As Outras Especializações Que não são A minha Bom É isso Aí Galera Agora Eu acho Que eu fico Mais tranquilo Para ir Para Floresta Esmeralda Ou Como é chamado O mapa Sepultura Esmeralda Nome Meio Tenso E olha Como que eu Estou Que eu disse Que tem Gente Aqui Nossa Está cheio De gente Na fortaleza Andando Para lá e Para cá Fazendo Não sei O que Isso é Bem interessante Ah Uma outra Coisa Olha A mocinha Está aqui Vamos conversar Com ela Ela Não fez Nada Filha Da Mãe Bom É o seguinte Vamos aproveitar E vamos Para a mesa De guerra Que tem Bastante Coisa Para ser Liberada Vamos Aproveitar Esse vídeo Aqui Que na Realidade Eu teria Que ter Ido Para o Mapa Que eu Já estou Prometendo Já faz Um tempo E eu Não fui Para esse Porcaria De mapa Então Vamos Aproveitar E Gastar Nossos Pontos De poder Liberando Mais coisas No mapa E tudo Mais Agora Que Finalmente Nós Fizemos A especialização Do nosso Personagem Principal Leliana Ele Liliana Viu Vamos Inferno Aproveitar E pegar Esses Itens Que estão Liberados Isso Inspire Tempo Requerido Não Vamos Dar Uma Festa Não Há Tempo Se Conhece O Lord Chancer Ele Vai Querer Javali Assado Recheado Com Maçãs Que O Hóspedes Caem Matem Por Si Mesmo Ou Eu Poderia Providenciar Uma Reunião Elegante Com Comida Fina E Pressentimentos Bem Pensados Vamos Seguir O Coolen Aqui Uma Missão Uma Cronometrada A Mais Beleza Encontre Os Investigadores Perdidos É Que Foi Sugerido Pela Cassandra Precisamos Mandar Uma Pessoa Alguém Deve Ter Visto Esses Investigadores Ou Lhes Dado Refúgio Atraia Os Com Uma Recompensa E Receberemos Pista Os Investigadores Tem Muitos Esconderijos Secretos De Acordo Com Cassandra Esses Deveriam Ser O Primeiro Lugares De Busca Dos Agentes E Esse Não Pode Participar Vamos Mandar A Liliana Fazer Isso Gatinha Antes De Pirofito E Vamos Voltar Para Felden E Vamos Ver O Que Temos Para Liberar Aparentemente Nada Consiga As Moedas Disponível Ervas Bosque Eriçado Explore A Costa É O Negócio Está Em Orlais Mesmo Conserte A Ponte Agur Cidadeli Do Corbeal Onde As Forças De Selene Estão Situadas Foi Isolada Do Resto Dos Vales Quando A Ponte Agur Foi Destruída Na Guerra Civil Devido Ao Terreno Roxoso Em Volta Da Cidadela Ela Não Tem Mais Nenhum Ponto De Acesso Talvez As Forças Que Estão Lá Estejam Presas A Semana Então Vamos Liberar Isso Daqui Nova Área Desbloqueada Conserte A Ponte Agur A Ponte Agur Foi Consertada E A Cidadela Voltou A Ser A A Estrada Estranhamente Não Vimos Nenhum Sinal De Atividade Do Exército Será Que É Algo Que Deva Ser Investigado Mais Profundamente Cullen Você Gostaria De Reunir Seu Grupo E Ir Para As Planícies Exaltadas Agora Agora Não Porque Temos Uma Pequena Missãozinha Peraí Vamos Pensar Lá No Bosque Bom Agora Não Deixar quieto Por enquanto Mas O Importante Que Liberamos O Mapa Olhos E Corações Maldosos Putz Custo Trinta Liberte Imprisidum Lion Vamos Liberar Mais Alguma Outra Coisa Aqui Investigue Os Caminhos Do Oeste Nossos Batedores Confirmaram O Relatório Da Inquisidora Um Grande Número De Guardiões Inzentos Entrou No Caminho Do Oeste Precisamos Estabelecer Lá Uma Posição Segura Imediatamente Bom Vamos Liberar Isso Daqui Também Vamos Aproveitar E Gastar Os Poderes Para Liberar Tudo Que Tem Aqui Nossos Batedores Confirmaram Relatório Da Inquisidora Um Grande Número De Guardiões Cinzentos Entrou No Caminho Do Oeste Precisamos Estabelecer Uma Posição Segura Imediatamente Quer Ir Não Agora Não Só Estou Liberando Por Enquanto Aqui É O Custo 20 É Pouquinho Mais Caro Então Vamos Fazer Agora Ganha Acesso Ao Bosque De Guilandane Relatório Do Engenheiro Chefe Bernard Para Comandante Cullen Inspeção Inicial Ruínas Ruínas Elficas Antigas Já Sei Aquela Área Que Estava Fechado Estão Em Mal Estado Argamassa Úmida E Se Desfazendo Dando Recente As Paredes De Apoio Marcas De Garras Tarefa Limpar Os Escombros Soltos E Reforçar A Passagem Desmoronada Por Segurança Requisito 10 Trabalhadores Fortes 2 Engenheiros Júnior 2 Guardas Para Segurança 3 Tá Bom Os mapas Antigos Que Nós Não Conseguimos Alguns Acessos Vão Estar Sendo Liberados Aos Pouco Nova Área Desbloqueada Passagem Está Liberada E Segura O Acesso Ao Bosque Foi Restaurado 170 Barris De Cervejas Estão Longe De Ser O Bastante Para 15 Homens E Mulheres Forçadas Da Inquisição Beleza Agora Não Agora Os mapas Estão Cada Vez Mais Liberados Vamos Ver Se Tinha Aqui Eu Acho Que Não Tinha Nada Em Feura Aqui Está Finalizada Aqui Também Consiga Ervas Aqui Também Em Andamento Consiga Moedas Nada É Sonhor Lies Como Nós Temos Pontos Para Caramba Planícias Vamos Terminar De Liberar Até Esses Mais Tensos Que Tem Um Custo Bem Alto Por Exemplo Esse Daqui Empeça Atividade Venatória No Oeste Vamos Liberar Também Agora O mapa Vai Ficar 100% Nova Área Desbloqueada Empeça Atividade Venatória No Oeste Os Venatórios Estão Acampados Em Um Local Conhecido Como Deserto Simbilhantes Eles Estão Obrigando Os Escravos A Trabalharem Até A Morte Escavando Antigos Edifícios Da Areia A Inquisição Deve Interceder Rápido Ou Vou Quebrar A Cabeça Desses Venatórios E Vocês Vão Precisar De Outra Batedora Caraca Beleza Gostaria Não Não Vamos Para Lá Agora Que Nós Estamos Apenas Liberando Em Galera Recursos Do Deserto Simbilhante Recursos Do Caminho Do Oeste Liberado Vamos Mandar A Nossa Amiguinha Aqui Pegar Alguma Coisa Que Tenha Algum Recurso Tô Aqui Para Gastar Grana Gastar Poder Beleza Aqui Aqui Deve Ser O Final Mano Só Pode E Aqui Liberte Emprise Don Lion Vamos Liber Vamos Fazer Essa Missão Também Vê Só Resumo Liberte Empresos Do Lion Nós Avançamos Até Sarnia E a Batedora Chefe Harding Está Com A Vanguarda Enviada Para Montar Um Acampamento Da Inquisição Seus Primeiros Relatórios Indiquam Que O Liro Vermelho Está Se Espalhando Cullen Nova Área Desbloqueada E Agora Não Eu Só Deixei Um Local Para Desbloqueado Que Vai Ter Um Custo De 30 Talvez Seja Aqui Que Corfeus Esteja Nosso Vilão Principal Do Game Então Esse Eu Vou Deixar Por Último Realmente Mas Basicamente Eu Liberei Tudo Que Era Possível Aqui No Mapa Provavelmente Temos Bastante Mapa Para Serem Selecionados No Mapa Mund Para Fazer Missões Caraca Olha Tanto Operação Disponível E Agora Sim Vamos Voltar Para Sepultura Esmeralda E Eu Quero Finalizar Ela Em No Máximo Dois Vídeos Vou Tentar Finalizar No Próximo Já Se Não For Possível Vamos Estender Um Pouco Para Um Segundo Vídeo E Se Não Der Eu Vou Ter Que Dar Um Jeito Quer Dizer Não Não Tem Essa Se Não Der Vai Ter Que Dar Um Jeito Vamos Ver O Mapa Mund Esse É O Mapa Mund Temos Várias Localizações Aqui Nova Que Temos Que Visitar Desertos Simbilhantes Simbilhantes É Isso Mesmo Tem Uma Nova Parte Do Caminho Do Oeste Tem 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 Região Aqui Aqui Emprise Do Lion E Deve Ter Alguns Outros Locais Bom Galera Não Vamos Perder Mais Tempo Nesse Vídeo E Vamos Novamente Completou Ali Ah Tá Vamos Planície O que Tem na Planície Exaltada Ah Aqui Foi Liberado Novo Local Aqui Mas Não É A Hora Nós Temos Que Ir Para Sepultura Esmeralda Isso É Nosso Objetivo Principal É Não Sei Se Eu Mostrei Para Vocês Mas Eu Já Coletei Todos Fragmentos Desse Mapa Então Já Adiantou Um Lado Bem Grande Para Nós Provavelmente Só Temos Algumas Fissuras Para Fechar E Alguns Lírios Para Coletar Algumas Missões Pequenas Então Eu Acho Que Falta Pouco Provavelmente No Próximo Vídeo Devo Já Finalizar Se Uma Outra Região Também Então Vamos Aqui Pro Extremo Vamos Escolher Uma Galerinha Legal Não Sei Por Que Eu Curto Para Caramba Vark Eu Acho Ele Opa No Bom Sentido É Claro Pessoal Opa Não Vamos Equivocando Mas Vou Colocar O Cole Nesse Momento A Cassandra E Dorian Novamente Não Sei O Vark Ele Tem Um Carisma Muito Interessante Ele É Um Ótimo Personagem Aqui De Dragon Age Não Joguei As Outras Versões De Dragon Age Ainda Mas Eu Adquiri Como Eu Comentei Em Vídeos Anteriores Para Você Eu Peguei As Duas Versões De Computador Vou Jogar Com Certeza Porque Eu Quero Conhecer Mais A História E O Vark Ele Está Nas Versões Anteriores Também Então Não Sei Se É Porque Ele Está Sendo Arrastado Até Aqui E Já Criou Um Corpo Eu Achei Bem Interessante Uma Caca Que Eu Fiz Foi Ter Adquirido Agora Os Dragon Age Anteriores O Ideal Desse Jogo É Que Você Comece Pelo Primeiro Jogo Segundo E Terceiro E Vá Arrastando A Sua História Até O Inquisition Apesar De Eu Ver Comentários De Alguns Probleminhas Alguns Bug De Algumas Histórias Serem Meio Confundidas Durante O Caminho Até Inquisition Por Exemplo Esquecerem Que Você Era Uma Mulher Ou Um Homem No Inquisition Sendo Que Você Começou No Origin Com Um Personagem Que Não É O Mesmo Que Inquisition Bom Alguma Coisa Desse Tipo Que Andou Rolando Assim Mas Não É Sempre Galera O Jogo Não Foi Feito Para Ter Esse Tipo De Problema É A Ideia Mesmo Do Jogo É Que Seja Um Sequencial Para Quem Não Conhece É Duvido Que Não Conheçam Quem Está Assistindo Meus Vídeos Com Certeza Vocês Que Estão Assistindo Meus Vídeos Conhecem Mais Que Eu Certeza Porque Quem Está Assistindo Esse Vídeo Aqui Quem Está Nesse Nível De Vídeo É Lá Para 60 Em Poucos Nossa Com Certeza Você Já Já É Um Crack Em Dragon Age E Eu Estou Só No Comecinho Se Desenvolvendo Mas É Bem Isso Nossa Esse Caminho Aqui Eu Tinha Passado Mas Putz Aqui Eu Acho Que É Uma Passagem Que Eu Não Consigo Abrir Que Sacanagem Então Essa Fissura Não Vai Rolar Eu Acho Vamos Ver Se O Caminho Está Aberto Espero Que Sim Não Está Que Droga Mas Então É Duvido Que Vocês Realmente Não Conheçam Mas Provavelmente Vocês Conhecem Mas Se Por Acaso Você Está Assistindo Aqui E O Primeiro Contato Igual Eu Estou Tendo Com Dragon Age E Você Pretende Jogar Um Dia Ou Já Joga Assim O Ideal Realmente É Que Você Comece No Origin Jogue Dragon Age 2 E Depois Inquisition Fora Os DLCs Porque Assim Você Cria Um Personagem Inicial No Primeiro E Vai Desenvolvendo Ele Olha Tem Uma Exclamação Aqui Você Vai Desenvolvendo Ele Aos Poucos E Trazendo A História Até Inquisition Que Sacanagem Mas Aqui É De Boa Aqui É Um Astralium Aparentemente É É Um Astralium Então Não É Legal Isso Isso Aqui É Uma Quest Aquela Das Estrelinhas Inclusive É Bem Complexa Tinha Que Tem Um Outro Esquema De Passar Lá Né Tá Brincando Aqui Nossa Eu Tava Tentando Pegar Um Caminho Pensando Que Era O Único Para Fissura E Não É Ah Menos Mal Vamos Jogar Um Pouquinho Com Cole Como Eu Disse Eu Vou Resetar As Habilidades Da Elana Para Concentrar Nas Habilidades De Campeão E Arma Escudo Que Ela Tem Hoje Porque Hoje Gastei Pontos De Habilidade Que Não São Tão Úteis Só Porque Eu Não Tinha Uma Habilidade Útil Para Ser Especializar Mas Eu Vou Fazer Isso Só Que Eu Não Estou Fazendo Nesse Vídeo Porque Senão Vai Ficar Muito Cansativo E Perder Mais Tempo Ainda Olha Agora Todo Lugar Aqui Aparece Esse Bruntamontes Aqui Mas Ela Apelou Olha Ela Ligou Uma Super Fissura Aqui Para Destruir Os Caras Olha Isso Queria Ver A Super Fissura Dela Mas Vou Ter Que Matar Os Bichos Não Vai Ter Jeito Caraca Tem Acho que Chegou Na hora De Destruir A Fissura Olha Que Da Olha Esse Uniforme Do Dorian Dorian Ah Aliás Olha O Elmo Da Cassandra Olha O Elmo Não Do Colha Normal O Elmo Da Nossa Inquisidora Que Louco Hein É Esse Elmo Que Nós Conseguimos Matando O Dragão Inclusive O Dragão Desse Mapa Mesmo Olha Perseguindo Um Coelhinho Filho Da Mãe Como Assim Você Persegue O Coelhinho Vamos Matar Você Vamos Deixar A Galera Matando Ele E Vou Pegar Os Itens Que Estão No Chão Ué Não Tem Mais Nada Não É Pensei Que Tinha Mais Um Pouquinho De Item Ah Um Pirofito Ah Tem Esse Baratinho Aqui Bem Interessante Também Dá uma Influência Isso É Muito Bom Bom Vamos Seguir Em Frente Vamos Traçar Um Outro Objetivo Vamos Estender Um Pouquinho Mais Nesse Vídeo Para No Próximo Já A Certeza De Finalizar Vamos Isso Tem Alguma Coisa Ali Vamos Pelo Menos Aqui Acendo Uma Vela No Santuário Cadê O Cavalinho E Vamos Aproveitar Pelos Cantos Aqui Para Tentar Liberar Um Pouco Mais Do Mapa E Ver Se Tem Alguma Coisa Mais Estranha Essa Floresta Aqui Está Espetacular Como Assim O que É Isso Ah Tá É a Fronteira Para Sair Daqui Não Não É A Ideia Sair Desse Mapa Agora No Próximo Vídeo Provavelmente Vamos Estar Finalizando E Como Eu Já Comentei Em Outros Vídeos Também Galera Uma Coisa Bem Boa Para Todos Nós Por Estarmos Num Vídeo De Número Bem Elevado Significa Que Já Jogamos Bastante E Já Temos Um Nível Bem Alto Para Os Nossos Personagens Então É Vai Ser Cada Vez Mais Recorrente As Batalhas Contra Os Dragões Vixe Cavalo Não Passa Ali Isso É Muito Bom É Porque No Começo Para Enfrentar O Primeiro Dragão Nós Tínhamos Que Nos Preparar Muito Muito Agora Nem Tanto Mais Porque Opa Esse Cavalo Aqui Está Igual Cavalo De Fogo Quem Já Assistiu Levanta A Mão Agora Essa Preparação Não É Tão Necessária Porque Automaticamente O nosso Nível Já Está No Nível Bem Adequado Então O Intervalo De Vídeos Entre Um Dragão E Outro Vai Ser Cada Vez Menores Creio Eu Mas Faz Bem Sentido Viu Galera Deve Ser Isso Realmente Que Deve Acontecer Apesar De Ser Uma Previsão Minha Que Eu Não Posso Dar Garantia E Nem Certeza Nenhuma Deve Acontecer Alguma Coisa Desse Tipo Sim Acender Uma Tocha Aqui Preciso De Um Mago Você Mesmo Garoto Tem Outro Lugar Aqui Para Acender Acho Que Tem Um Templo Pelo Jeito Uma Coisa Aqui Para Ser Coletada Cara Como Assim O fogo Sumiu Não Faz Sentido Né A Promessa De Um Apaixonado Se Acende Fogo Aqui E Ele Não Fica Aceso Não É Igual Em Zelda Que Se Acender Os Quatro Fogos Ao Mesmo Tempo Não Dá Nem Tempo Beleza De Boa Temos Por Aqui Ah Tá Era Aqui Que Era Para Colocar A Vela Para Não Estender Tanto Que Temos Aqui A Promessa De Um Apaixonado Temos Que Correr Até Ali Vamos Finalizar Essa Missão E Pro Próximo Vídeo Fica Faltando Só Uma Fissura Aparentemente Mais Essa Parte Aqui Eu Acho Que São Duas Fissuras Duas Mais Mais Isso Daqui E Acabamos Rapidamente Esse Mapa E Já Podemos Partir Para Um Outro Lugar Acelera Mano Acelera Outro 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 Ixi, ta subindo num lugar meio tenso em cavalinho Cara, eu era um cara, eu praticamente pulei o cara Mais uma missão completada Bom galerinha, vamos ficando por aqui Se você gostou, deixa um joinha, adicione os favoritos, compartilhe Tudo isso pra dar uma força e divulgar o canal, divulgar os vídeos E por enquanto é só galera, muito obrigado por quem está acompanhando essa série, acompanhando os vídeos Fico muito feliz por todo o apoio que vocês tem me dado Estão me dando uma força muito boa Um incentivo muito bom Eu não pretendo trazer vídeos de outros jogos que serão lançamento em 2015 Então se vocês tiverem alguma sugestão de jogo Me falem que aí eu consigo priorizar esses tipos de vídeo Porque, como vocês me conhecem já Como viram diversos vídeos meus Vocês já devem ter percebido que eu sou bem fanático por game E eu gasto bastante comprando jogos Geralmente eu tenho bastante jogos Só que eu não trago nem 20% dos jogos no canal Então muitas vezes Olha o urso atacando os viadinhos Então muitas vezes eu compro um jogo E acabo nem trazendo nada pro canal Ele fica guardadinho lá Só pra mim mesmo jogar e sem gravar Mas assim, se vocês indicarem o que vocês tem mais interesse em estar vendo Eu posso trazer e priorizar Esse tipo de jogo Porque assim eu sei o que mais vocês gostariam de estar vendo no canal Então me escrevam aí o que vocês acham De lançamento Um assim que eu sou super fã do anime Eu comecei a desenhar por causa desse desenho Dragon Ball Provavelmente teremos vídeos de Dragon Ball Xenoverse no canal Isso é certeza Só não trarei se eu não estiver aqui nesse mundo, beleza? Vai saber, né? A gente não sabe do dia de amanhã Mas tenho planos de trazer sim The Witcher 3 eu estou achando bem interessante Eu acho que vai ser um jogo que compensa trazer Porque eu tenho certeza que eu vou gostar E vou me divertir bastante jogando Como eu estou me divertindo com o Dragon Age Mas assim, eu deixo aí para os comentários, galera Escrevam o que vocês acham melhor Porque aí vocês me ajudam a discernir E trazer o que eu vou ter de melhor Porque às vezes eu posso pegar um lançamento que para vocês não vai ser tão interessante E para mim pode ser totalmente o contrário Eu posso achar putz, puta jogão e vocês nem estão se importando E eu posso escolher de gravar o jogo errado também Então não deixe de escrever, beleza? É isso aí, galera Muito obrigado Um grande abraço Tudo de bom Tudo de melhor E ótimo 2015 para nós Falou, galera!